Atenção meu público querido, uma mensagem da Juju pra você, diga lá Juju Voltei, aqui é meu lugar, voltei, tô aí firme e forte crianças Beijo, obrigada por tudo que vocês fizeram, ligando, entrando no Face, dando força, estou maravilhosa 3 horas e 5 minutos, bota a música da Juju voltou, ela voltou Tá com o cabelo bonito, hoje é só elogio, você voltou, só elogio Meu vestido tá lindo, o cabelo voltou, o cabelo tá bom O cabelo tá maravilhoso, a sandália tá perfeita A sandália não vou deixar, deixa eu olhar a sandália, deixa eu olhar a sandália Tá bonita também, o pé tá desinchado Tudo, tudo perfeito Olha que beleza Eu não tô pronta pra outra, mas tá tudo perfeito Caramba, que beleza Deu uma enxugadinha, né? Perdeu quantos quilos? Eu não me pesei não, mas deve ter perdido uns 3 quilos Uns 3 quilos, né? Era de água, de coisa, né? Tudo Tudo, botou tudo pra fora Tudo, tudo, tudo Graças a Deus, né? Além de que saudável, eu estou gostosa E aí outra coisa, e parou de fumar, né? Parei Graças a Deus, para Palma, palma pra ela, palma pra elas aqui Precisa de exemplo pra outros fumantes em todo o Brasil aí Que precisam... Eu vou comer, não sei Eu não vou mentir, presta atenção Então tá com vontade Não, não tô não O cigarro é como a bebida alcoólica, os alcoólicos anões Hoje, eu não estou fumando Hoje eu não tô fumando Ontem não fumei, antes de ontem não fumei Sexta, desde sexta-feira que eu não fumo Sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta E tá na quinta-feira Tá fazendo uma semana É dia a dia Mais um dia sem fumar Isso, mais um dia sem fumar Eu fumei, então eu sei como é que é Daqui a pouco, daqui a pouco Você vai pegar o cigarro, vai botar na boca Vai amargar É, vai amargar Não dá mais aquele gostinho gostoso De depois do cafezinho Tá com a ver? É isso aí, Jujumar Tá bonito, hein, ó Tá merecendo uma atenção, hein, ó E aí, o que você viu de ontem pra hoje pra contar pra gente, menina? Gente, olha, não é brincadeira, não Os diretores de revistas, de jornais, não aguentam mais As redações de revistas e jornais, Antônio Carlos Tão recebendo aos montes, sabe o quê? O quê? Fotos de ex-Big Brother, agora desse Big Brother 16 Tudo com os jabás que eles fazem diariamente Porque é muito jabá, né? É monte de jabá Tem Big Brother que participou Que aparece sentado na cadeira do dentista, de boca aberta Ah, é? E mostra o dentista E mostra o dentista, é mesmo? O dentista fazendo a obturação Entendeu? Clareamento É que tá aproveitando que não paga, né? Bota a foto do dentista É a famosa permuta Eu te divulgo, tu não me cobra E vamos lá Mas só sai a foto do dentista Tem que sair o nome do dentista, o endereço do dentista É, mas eles mandam com o nome, ó Ah, com tudo Você nem interessa O endereço tem que levantar Aí bota Rapaz, eles tão mandando fotos, sabe de quê? De salão de cabeleireiro É mesmo, né? A Big Brother lá, sentada, fazendo cabelo Fazendo alongamento também, sem pagar Tão mandando foto de boutique Big Brother na boutique Fingindo que tá comprando roupa Tá comprando nada, tá ganhando Tentira, né? É, bebeira Essa turma se acha Agora, o que eu fiquei apavorado ontem É que tem uma turminha aí Essa briga aí de Dilma tem impeachment É impeachment, é golpe, é golpe, é impeachment, entendeu? Que eles começaram a espalhar, entendeu? Pelos celulares de todo mundo aí De que o governo O governo vai caçar o dinheiro da gente da poupança Entendeu? Vá, vá no banco e tire o seu dinheiro da poupança É mentira, ninguém vai caçar nada Olha, não sei Não vão, não vão Não vão, não vão Não são imbecis de fazer um negócio desse, ó Já vi esse filme O Collor aí já achou também que não seria imbecil Não, não, o Collor era diferente O Collor disse que não ia fazer E fez Entendeu? Mas olha, não há a menor possibilidade Tomara Entendeu? É outra época Nós estamos em 14 de abril de 2016 Entendeu? Não vai acontecer E isso aí fica apavorando as pessoas E tumultuando mais a sociedade brasileira Que já tá tão conturbada, né? Juju, vamos lá, menina Seis horas, nove minutos Manchester, a primeira fofoca do dia Ah, fala sério Luana Piovani Decepcionou como capa da revista Playboy Ah, já saiu, né? Sim Como é que tá aí? Daqui a pouco eu te dou detalhes Tá faltando sustância? Daqui a pouco você vai saber Você tem a foto dela aí? É Ó, eu quero ver, eu quero ver O que que ela é? Ela é Bota a música da Juju aí Bota aí O Juju voltando Desinchou o pé Porque você tava Apareceu aquela Cinguça de pé Repenchado A famosa Repenchado O pé desinchou Ah Ih, que beleza E até Ô, Jules Cunha Você chegou perto dela Hoje eu cheguei Não tá com cheiro de cigarro Não tá com cheiro de cigarro não, né? Eu tenho um abraço nela Assim, né? No cangote Me deu um beijo Nos cangotes Uns beijos Deu um beijo no cangote dela? Um beijo foi ótimo Mas como ontem Eu não encontrei com ela Eu dei um monte de beijo No cangote dela Agora, deixa eu só mandar um beijo É Pras nossas ouvintes Olha, tanto ouvinte ligou Entrou no Facebook Gente se oferecendo Pra ficar Sabe que eu moro sozinho? Pra ficar comigo lá em casa Ô, e por que você não recebeu Assim umas três amigas? Não, sem exagero Duas, duas, pronto Sem exagero O Zé Paulo tá lá comigo O Zé Paulo vem de Lidas hoje Ele tá comigo O Zé Paulo é teu amigo? É Paulo pra toda obra É Paulo pra toda... Não, pra toda obra não É, algumas Ele tem umas obras Que tem uma obra Que ele não é pau Mas e aí, Juju Como é que é, menina? Todo mundo quer saber essa história Conta aí pra gente Menino, lançamento da Playboy Com a Lu Onde a Luana Piovani é capa Rapaz Cadê a foto? Deixa eu ver a foto Deixa eu ver Não tem a foto Não tem a foto Junto com os jornais aí Que a gente paga tudo Isso Então o negócio é o seguinte O lançamento foi no mesmo lugar Na mesma boate Onde a agência Arruda Lançou a revista Sex Que ela posou nua Aliás, ninguém fala mais, né? Também Posou, acabou E todo mundo esqueceu E Luana chegou Na festa Em São Paulo, isso O lançamento da revista? Da revista Playboy Ela chegou com o vestido branco Trançado Todo trançado Na parte de cima do seio Tudo trançado Parece uma trança, sabe? Todo trançado Com todo em pérolas, Antônio Pérola falsa Ah, ah, sei Claro, claro Não precisa Mesmo assim Os vestidos estilistas Metem a mão, Antônio Pérola falsa O vestido custou 20 mil reais Puxa vida Imagina se fosse pérola legítima Quem pagou? Oi? A revista ou ela Não sei É bom E também o de menos Ou então deram É Pra divulgar também o modelito, né? Então é o seguinte Chegou lá toda O vestido era branco Antônio Carlos Com buraco na barriga Aparecendo a barriga Ombiguinho dela Aliás, ela tá meio barrigudinha Tá meio barrigudinha Que barrigudinha? Tá, tô falando Tô vendo aqui A foto tá barriguda Deixa eu ver se tá barriguda Deixa eu ver Eu ficava em casa Eu saia correndo Olha o Rui Maldito Bom E tinha aquele negócio Cristel, né? Ai, para Cristel Aí Trouxe A barriguda Bom, aí então Ela chegou lá E tocou agora Como é que foi a nudez dela? Todo mundo viu a revista Aquele negócio todo É Aí ela fez uma nudez frontal Fez, mas não fez muito Uma nudez frontal Atrás de uma cortina transparente Ah, então não é Aí também Então todo mundo queria ver Será que ela depila? Será que ela não depila? Nem que fica tão preocupado Com a xereca alheia, né? Mas é, é sempre bom ver, né? Cancela, cancela A compra da revista, Antônio Carlos Cancela, cancela É melhor Não poderia não falar Palavão, por gentileza? Melhor, né? Fala periquita Fica melhor Tu nem sabe o que é Tu nem sabe o que é Acabou com o olho É o seguinte Ela não depila totalmente, não Ele é Eu acho cafona Eu tenho medo Ele é meio bigodinho de Hitler Eu penso que é bicho Não, não é bicho Ela depila só as laterais Já tá cafona Bigodinho de Hitler Já deu muito ibope no passado Hoje em dia não dá não Aí ela, bom Não depila totalmente Resumindo, doutor do Carlos Tem uma que parece aranha, não parece? Eu tô foda Mas fala, fala, Juju Nudez, nudez Deixou a deseja Não, não, não Não fui roupear Você viu a revista? Não, não vi Eu enxiguei a venda Atenção, manda a revista subir aí pra mim Que eu quero ver Eu tô duro, hein? Eu pago, eu pago Falar nisso, rapaz Cadê o dinheiro do Big Brother, rapaz? Do My Brother? Já passei pra ele ontem, meu filho My Brother? É só o seu e o meu Porque o resto tá alegrando que tá duro E só pode no final do mês Mas então pega o do final do mês pra pagar o aluguel dele lá Do My Brother Ele não tá trabalhando, não? Ele tá, tá, tá desempregado Só começa a trabalhar no final do mês Vamos pagar o aluguel dele É barato Quinhentas pratas Vamos pagar Dá um bocadinho também Calma, eu cheguei agora Juju, mas quer dizer que não tá? Não, não, não foi ousada Não teve bundão Passarinhão Tudo de fora Não, não usou Não foi ousada Peitão também, não? Peitão Foi uma coisa, sabe, Antônio Carlos? Insinou Ela insinou A nos deixo Tanto estardalhaço Tanta palhaçada Nada Os garotos não vão levar pro banheiro Ah, com certeza Não vão não Não dá tesão O que que ela é? Mas o que que ela é?